Olá, hoje nós vamos aprender o alfabeto Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Letra A A D Anel A D Anzol Letra B B D Bola B D Bala A D Anel E Anzol B D Bola E Bala Letra C C C D Caderno C C C C Caneca Letra D 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 Letra C de caderno e caneca Letra D de dardo e drone Letra E E de esponja E de extintor Letra F FD Ferradura FD Filtro Letra E de esponja e extintor Letra F de ferradura e filtro Letra G G de Garrafa G de Garrafa Letra H H de Arpa Arpa H de Hidrante Letra G de Garrafa e garfo Letra H de Arpa E Hidrante Letra I E I D I I I I I I I D I I A T Letra J J de Jangada J de Jarro I de Ioiô e Iate J de Jangada e Jarro Letra K K de Karaoke K de A, B, C, D, E, F, G H, R, J, K, L, M, L, P Q, R, S, T Letra L W, X, Y, Z Now I know my A, Z L e D Next time won't you sing with me Láfis L e D Leque Letra K de Karaoke E Cart Letra L de Lápis E Leque Letra M Letra M M, D Mala T, U, V, W, X, Y, Z M, D Máscara Letra N A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, D N e D Q, R, S, T, U, V Nadadeira I, M, Z Now I know my A, Z N e D Next time won't you sing with me Navio Letra M Letra M de Mala E Máscara Letra N de Nadadeira E Navio A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L, Z Q, R, S, T O O, D O, D Ovo O, D Óculos Letra P O E O O O O Letra O de ovo e óculos Letra P de panela e prato Letra Q Q de queijo Q de quadriciclo Letra R A, B, C, D, E, F, G R, D Rádio R, D Relógio Letra Q de queijo E quadriciclo Letra R de rádio E relógio Letra S U, R, S, T, U, V W, X, Y, E S, D Sapato S, D Saxofone Letra T T, D T, D T, D T, D T, D Tijolo Letra U Letra S de sapato E saxofone Letra T de tênis E tijolo Letra U U U de U de Uniforme U de Ursinho Letra V Tijolo A, B, C, D, E B, D H, I, J, K, L, M, N, O, P Violão V, D Violão V, D Vaso Letra U U de uniforme e ursinho Letra V de violão e vaso Letra W W de wafer W de whatsapp Letra X X de xícara X de xadrez Letra W de wafer E whatsapp Letra X de xícara E xadrez Letra Y Y de yd Y de yiak H, i, j, k, elemental p X de xd YouTube Letra Z Z de xd 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 E xd E xd Z de xd E xd Obrigada por assistir Não esqueçam de se inscrever no canal U, r, s, t, u, v, w, x, y, m, z Olá! Hoje nós vamos fazer atividades usando o alfabeto no mundo aquático Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Letra A Quais desses animais? Começa com a letra A Jacaré Raia-manta Ou água-viva É água-viva Letra A D Água-viva Letra B Quais desses animais? Começa com a letra B Morsa Baleia Baleia Ou lagosta É a baleia É a baleia Letra B De baleia Letra C Quais desses animais? Começa com a letra C C Criu Cavalo Marinho Cavalo Marinho Cavalo Marinho É o cavalo Marinho É o cavalo marinho Letra C D Cavalo Marinho Criu Letra D Letra D Quais desses animais? Começa com a letra D Jacaré 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 Xarel Ou do gongo É o do gongo Letra D D Do gongo Letra E Letra E Quais desses animais? Começa com a letra E Morsa Estrela do mar Ou lagosta É a estrela do mar É a estrela do mar Letra E D Estrela do mar Letra F Letra F Quais desses animais? Começa com a letra F Pinguim Tubarão Tubarão Ofoca Ofoca É a foca É a foca Letra F Letra F Foca Foca Letra G Ofoca Quais desses animais? Começa com a letra G Ofoca 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 Colar Ode Ofoca 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 Letra G de golfinho, letra H, quais desses animais começa com a letra H? Haddock, tubarão-martelo ou neon É o Haddock, letra H de Haddock Letra I Quais desses animais começam com a letra I? Morça, iguana-marinha ou quimera É a iguana-marinha Letra I, D, iguana-marinha Letra J Quais desses animais começam com a letra J? Jacaré Baleia O polvo É o Jacaré Letra J de jacaré Letra K Letra K Quais desses animais começam com a letra K? Letra K Ciri Rayamanta O Criu É o Criu Letra K Letra K Criu Letra K Letra L Letra L Quais desses animais começam com a letra L? Ostra Tubarão Ou lagosta É a lagosta Letra L de lagosta Letra M Quais desses animais Começam com a letra M? Pinguim Raia-mança Ou morça É a morça Letra M de morsa Letra N Quais desses animais Começam com a letra N? Ovo Tubarão martelo Ou neon É o neon Letra N de neon Letra N de neon Letra O Quais desses animais Começam com a letra O? Ciri Ciri Tubarão Ou orca É a orca Letra N de neon Letra O de orca Letra P Quais desses animais Começam com a letra P? Letra P Peixe palhaço Peixe palhaço Tartaruga Peixe palhaço Letra P de peixe palhaço Letra Q Quais desses animais começam com a letra Q? Ovo Baleia Ou Quimera É a Quimera Letra Q de Quimera Letra R Quais desses animais começam com a letra R? Pinguim Ayamanta Ou Foca É a Raia Manta Letra R de Ayamanta Letra S Quais desses animais começam com a letra S? Orca Tubarão Ou Ciri É o Ciri Letra S de Ciri Letra T Letra T Quais desses animais começam com a letra T? Letra S de Ciri Letra S de Ciri Tartaruga Tartaruga Ou Lagosta É a Tartaruga Letra T Letra T Letra T de Tartaruga Letra U Quais desses animais começam com a letra U? Forca Letra Tartaruga Letra Tartaruga Golfinho Ou Uaru Letra U Letra U Letra U de Uaru Letra U de Uaru Letra U de Uaru Letra G Letra V Letra V Quais desses animais quando começa começa com a letra V? Pinguim Tubarão Ou vaca marinha É a vaca marinha Letra V de vaca marinha Letra W Quais desses animais começam com a letra W? Quálago Raiamanta Ou Morsa É o Letra X Quais desses animais começam com a letra X? Ostras Xarel Ou Lagosta É o Letra Y Quais desses animais começam com a letra Y? Morsa Yellow Juliet Ou Dugongo É o Yellow Juliet Letra Y Letra Y de Yellow Juliet Letra Z Quais desses animais começam com a letra Z? Baleia Jacaré Jacaré Baleia O Zooplankton O Zooplankton Letra Z Letra Z Zooplankton Obrigado Obrigada por assistir Não esqueçam de se inscrever no canal Tchau